Música Aqui nós iniciamos a nossa jornada das águas. Música E foi as margens da nascente do Rio São Francisco em Minas Gerais que o governo federal, por meio do MDR, deu início à Jornada das Águas. No primeiro dia de jornada, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, fez o plantio de mudas no Parque Serra da Canastra, às margens do rio. Junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou o decreto que, por meio da Lei de Capitalização da Eletrobras, vai destinar 5,8 bilhões de reais para as bacias dos rios São Francisco, Parnaíba e Furnas, ao longo de 10 anos. Na cerimônia, também foi lançado o segundo edital de chamamento para projetos do programa Águas Brasileiras, que vai revitalizar bacias hidrográficas, punindo o poder público e o privado. A água aqui não é apenas para Minas Gerais. É para o nosso Nordeste, é para os nossos irmãos nordestinos. Se nós não preservarmos aqui, faltará lá. E muita gente tem trabalhado nesse projeto do governo. Também foi anunciada a obra da barragem de Jequitaí e aberto o procedimento de manifestação de interesse para a iniciativa privada dar início ao projeto. Foram liberados 20 milhões de reais para a conclusão de sistemas complementares à barragem e também anunciada a retomada do projeto Gorutuba, que vai beneficiar cerca de 565 famílias irrigantes e gerar mais de 6.200 empregos. Nós viemos aqui hoje, presidente, iniciarmos um projeto que interessa ao país e ao mundo, que é a Jornada das Águas. Nós viemos aqui hoje reafirmar o nosso compromisso com o presente do povo brasileiro e com o nosso futuro. O ministro ainda esteve na casa do mestre queijeiro e em uma exposição de produtos da região com certificação. São mais de 800 produtores do famoso queijo da canastra, um setor que gera renda para mais de 3.200 pessoas da região. Esse governo realiza e entrega. Por isso, senhor presidente, nós estamos ao seu lado, ombreados com vossa excelência, para fazermos as transformações que Minas e o Brasil pediram. As boas notícias que trazemos aqui também serão levadas para as regiões que precisam mais da atenção do governo. É o governo federal trabalhando pelo desenvolvimento e pela segurança hídrica do país. A Jornada das Águas segue pelo Brasil. O próximo destino é a Bahia. Até lá!